A CIDADE NO BRASIL 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 Tanto que constantemente Ele dizia Ouvistos o que foi dito aos antigos Eu, porém, vos digo E nessa hora ele estava fazendo Sim, uma reformulação E deixando de lado Algumas legislações De ordem humana Civis Que foram criadas ao longo de alguns séculos Então, quando ele deu a resposta Ele disse o seguinte Amar a Deus sobre todas as coisas Então, esse é o maior mandamento Mas ele prosseguiu E o segundo Amar ao próximo como a seguinte Então, ele passa a partir daí Relacionar O respeito e o amor a Deus Com o respeito O amor ao próximo Isso é realmente a tônica De todo o ensino de Jesus E que difere Através Da dilatação De compreensão Ensejada pelo Espiritismo De todas as outras Interpretações De várias agregações cristãs Inclusive Porque o Espiritismo Passa a mostrar Que Jesus Ele foi o intermediário Em nome de Deus Trazendo uma nova proposta Para a civilização Essa nova proposta Ele deixou Em vários momentos Explicitada Em ações Em falas Exemplos De toda forma Mas estão Registradas Magistralmente No sermão da montanha Que na verdade É um sermão longo Muitas vezes Quando nos fazemos Referência Ao sermão da montanha Nós lembramos Das bem-aventuranças Eu diria que é um ponto Culminante Do sermão da montanha Mas ele prossegue Com várias recomendações Vários alertas E até nos ensinou A orar A única oração Ensinada por Jesus O Pai Nosso Está incluída No sermão da montanha Então é algo Que nós temos Que valorizar E procurarmos Compreender Mas dentro De uma ótica Maior Mais abrangente E que o Espiritismo Tem essa tarefa Entre nós Então quando ele fala Da relação Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo No fundo Ele está trazendo A chamada Regra áurea A regra áurea Respeito ao próximo Como a si mesmo Então é daí É que pode surgir Uma nova proposta De melhoria Do homem Do contexto social E em consequência Da civilização É esse o recado A mensagem de Jesus De que ele foi intermediário Em todas as suas atividades Pois bem Quando nós falamos Do respeito ao próximo Como a si mesmo É esse entendimento Que faz com que Entendamos Por que que nós Estamos reencarnados Por que que nós Estamos passando Por essa experiência De uns anos De vida corpórea O Espiritismo Nos mostra Que nós somos Espíritos imortais Ou seja Como disse Um antigo Autor clássico Espírita Cada ser Que nasce É um ser antigo Que aparece Ou seja Nós vamos Ao longo Das várias existências Corpóreas Tendo a bendita Oportunidade Oferecida Por Deus Para irmos Aprimorando Aprendendo Passo a passo E aí É que nós Passamos A ter uma compreensão Mais vasta Sobre o que Significa Justiça divina Não mais Aquele homem Barbundo De características Humanas E de ações Tipicamente humanas De controlador Julgador Senhor de exército Senhor de povo Criador de um povo Exclusivo Nada disso Deus É pai de todos Expressão maior Da bondade Da misericórdia Até daqueles Que não acreditam nele Então todos nós Somos Filhos de Deus E é aí Que Paulo de Tarso Em uma das suas epístolas Chama atenção Nós somos Todos irmãos E se Jesus É nosso irmão maior Nós somos Coerdeiros De Deus Junto com Jesus Apenas Ele está num patamar Inimaginável Para nós Segundo os espíritos O único espírito O único efeito Que habitou a terra E nós Indistintamente Sem exceção Estamos imersos Num panorama De seres imperfeitos E a característica Do mundo Que nós vivemos De provas E de expiações Que eu diria Muito distante Do que muita gente Está imaginando aí Do mundo De regeneração Chico Xavier Lá Em 1971 No Pinga-Fogo Quando perguntaram Ele disse Sim É do terceiro milênio Mas não esqueçamos Do terceiro milênio Terá mil anos É isso Para não poder esquecer E se nós olharmos O mundo de hoje Qual é a característica Se nós ligarmos Num qualquer programa Noticioso Tanto pela internet Ou pela TV Seja qual seja O caminho Nós vamos ficar Chocados Com tantas notícias Impactantes Tanto na relação Entre as pessoas No contexto social Como entre os países É por isso que Emmanuel Descreveu Pela psicografia de Chico Certa vez Dizendo o seguinte Na verdade A humanidade Ainda não se cristianizou Então a proposta Que Jesus nos trouxe De amar ao próximo Com si mesmo E amar a Deus É a base para isso É a regra áurea E para nós Efetivamente Demonstrarmos Respeito A um Deus Criador Pai de todos nós Não é bater no peito Ficar com proclamações Exaltações Ou sofrimento a Deus Não Nada disso Sabe como? Nós temos que Colocar em prática Aquele caminho Que nos leva A demonstrar Que nós estamos Aceitando as leis de Deus Qual é o caminho? Respeitar ao próximo Como a si mesmo Então essa é a base Isso é tão significativo Que nos leva A refletir Sobre a dificuldade Daquilo que Jesus nos ensinou Amar ao próximo Como a si mesmo Amar os inimigos São provas difíceis Num contexto No social No meio cultural E tradicional Que nós vivemos Mas já que nós estamos Nos afetando A mensagem de Jesus Iluminada pelo Espiritismo A gente tem pelo menos Um roteiro mais claro Para alcançar Tudo isso E é no Kardec Que no Evangelho Segundo O Espiritismo Além de tocar Em todos Esses assuntos Que nós estamos Falando De detalhar Várias As bem-aventuranças Proclamadas por Jesus Ele tem um capítulo Que ele colocou Como título Fora da caridade Não há salvação Capítulo 15 Essa frase Ela é usada Lembrada Como um autêntico lema Lema É muito comum Há poucos dias atrás Eu vou fazer palestra No centro do interior Quando eu chego No portal Fala a frase Fora da caridade Não há salvação Isso é muito comum Em toda parte Agora Por que Allan Kardec Criou Essa frase E coloca Como título De um capítulo Do Evangelho Segundo Espiritismo Pouca gente atina Que ele está Dando respostas E se antepondo Algumas culturas E práticas Na época Muito fortes Na França Do lado da igreja A frase Fora da igreja Não há salvação Eu diria que antes Do concílio Vaticano II Isso era prática ainda Agora tem havido Já algumas visões Diferenciadas Fora da igreja Não há salvação Do lado das igrejas Reformadas Que já se desenvolviam Na França A frase Fora da verdade Não há salvação Quando nós olhamos As duas frases Fora da igreja E fora da verdade Se nós pararmos Para refletir O significado disso Qual é o significado De exclusão Completa exclusão De discriminação Se você não está ligado A uma religião Você não tem salvação Entenderam? Isso é uma absoluta Exclusão e discriminação É isso que Jesus ensinou Com base Nos dez mandamentos? Não Fora da verdade O que é a verdade? Quando perguntaram isso a Jesus No interrogatório precipitado Na Jerusalém Ele não respondeu Porque não iriam compreender O conceito dele É de verdade Mas Allan Kardec Trata da questão Desde o capítulo 1 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Fala toda a gradatividade Do conhecimento Ao longo do nosso Da nossa trajetória Civilizatória Ou seja Nós vamos desenvolvendo O nosso conhecimento Espiritual E abrindo janelas Ou portas Para ampliarmos O nosso conhecimento Do universo Desde as relações Mais próximas Nossas Até a perspectiva De entender Um universo E corpóreo Como nós estamos Hoje tateando No meio espírita É nessas condições Que a verdade Ela é sempre gradativa Ninguém é detentor De um total Conhecimento De verdade Isso é tão interessante Que eu sou originário De uma área Onde muitas pessoas Se julgam Professor de Deus Ou Pai de Deus Pelo menos E aí dominam Querem dominar Todo mundo Pelo conhecimento De repente Um grande pensador Francofônico Edgar Morin Fala das cegueiras Do conhecimento O que que fez dizer Que muitos de nós Ficamos tão afeitos Que nós conhecemos muito Que nós conhecemos muita cultura Que nós temos muita experiência Que nós detemos a verdade Que nós estamos cegos Para o mundo E para o próximo E passamos a fazer o que? Respeitar o próximo Exatamente isso Então na verdade Essa ideia De relação Entre gradatividade Relatividade Relatividade De conhecimento É que vai também Nos contribuir Para entendermos O próximo Porque nós somos Todos diferentes Embora Originalmente Espíritos Simples Mas nós somos Todos diferentes Quem tem dúvida disso Então olhadinha Na sua casa Os filhos Criados dentro Do mesmo ambiente Socio-econômico Ou passando Alguma geração Nos netos Nós vamos ver A diferença Que há Entre eles E entre nós Gerando muitas vezes O chamado Conflito de gerações Então é nessas circunstâncias Que nós temos Que nos aprender A compreensão De realidades Para aprendermos A compreensão De realidades É interessante Que Paulo de Tarso O grande apóstolo Da gentilidade Autor de diversas epístolas Numa delas Dirigida aos curímpios Ele tem Um versículo Que eu considero Extremamente significativo Olha o que ele escreveu Fiz-me fraco Como os fracos Para conquistar Alguns Vamos pensar Quem era Paulo de Tarso Era fraco De jeito nenhum Tinha uma sólida Formação cultural Judaica Grego e romana Era um doutor Da lei De formação Um fariseu Ortodoxo Depois ele deixou De lado Tudo isso Mas ele tinha Toda essa preparação Mas como que ele Passou a agir Quando ele se transforma No seguidor de Jesus Ele se desveste De todas De todas Essas carapaças E coloca Ombro a ombro Para atender As pessoas Nas conjunturas De comunidades Que ele é criando Ao longo do Império Romano E é graças a isso Que ele foi Respeitado Que ele foi Valorizado Ou seja Ele precisou Se colocar Ombro a ombro Não se colocou Com uma autoridade De cima Para baixo Não Ele aprendeu A conviver Isso significa Por que ele chegou Nessa posição Que ele sofreu Porque ele passou Pelos maiores Deveses Quando ele teve Que se desvestir Das suas condições Socio-econômicas De doutor da lei E como um homem Simples Do povo Ele precisou Trabalhar Com a profissão Que ele aprendeu Do seu pai Que era de terceira Para poder sobreviver E ali É que ele chegou Próximo Daqueles Que estavam Necessitados E ao mesmo tempo Ele era perseguido Fazia Merecências Ele passou Toda a sorte De privações E de limitações Isso fez Com que ele Entendesse As privações E limitações Do próximo Não sei Se vocês já tiveram A oportunidade De ver Mas um dia Poderam ver A diferença Que há Entre uma pessoa Que vai dialogar Vai atender Vai ajudar Alguém Se ela não tem Uma experiência Mais Simples Passo a passo Com o contexto Prevalensante Da nossa sociedade Ela vai ter dificuldades E o outro Também vai ter dificuldade O receptor Mas se ela tem Ela vai compreender Porque aí Ela vai entender Por que uma pessoa Está sofrendo Por que uma pessoa Está passando por dor De trivações É essa situação É essa situação Que Paulo Se colocou Então ele escreveu Fiz-me fraco Ele se colocou Como fraco Para atender Um álbum de pessoas Então essa É uma condição Interessante Que nós temos Que pensar Que se nós queremos Respeitar o próximo Como a si mesmo Nós temos Que entender Qual é o limite A dificuldade Do próximo Que é diferente A começar Dos nossos filhos Parentes E colegas de trabalho São todos diferentes Não é? Essa é a realidade Difícil Mas é a proposta Trazida por Jesus Então a respeito disso Voltando ao lema Fora da caridade Não há salvação É que nós podemos Entender o porquê Desse lema Criado por Allan Kardec Primeiro lugar Ele se fundamenta Numa epístola de Paulo Nos coríntios também Se eu falar a língua dos anjos Não tiver caridade Eu nada sou Mas Paulo Ele escrevia em grego Falava grego também E as epístolas Foram todas Registradas em grego A palavra que ele utilizou Na epístola Se eu não tiver O que? Ágape Do grego A tradução do ágape Para o português Não é caridade É amor E por isso é que Muitas versões Hoje De trechos bíblicos Têm colocado Notas de rodapé Esclarecendo essa questão A palavra amor É muito mais ampla Do que a caridade Amor É a lei Trazida por Jesus Que não existia Nos textos Do antigo testamento Exceção feita Dos dez mandamentos É a novidade É a novidade que ele nos trouxe Sem contrapartida Sem contrapartida Sem pré-requisitos Sem exigências É essa característica do amor É efetivamente de doação Compreensão Benevolência E indulgência É difícil Mas é exatamente isso Que Kardec trabalha Essas ideias No evangelho Segundo o espiritismo Em torno Dos ensinos de Jesus Pois bem A caridade Eu diria Que ela está embutida Dentro do amor Ela poderia ser Um braço operacional Vamos dizer Do amor De uma ação Muita gente pensa Não Eu estou fazendo a caridade Ajudando uma instituição Filantrópica Se você não estiver fazendo Um sentimento de doação E de amor Você está cumprindo Uma formabilidade Entenderam? Então Amor é algo mais É mais profundo Então é esse significado Que nós passamos A compreender Dentro dos conceitos E da dilatação De ótica Trazida pelo espiritismo Em torno Dos ensinos de Jesus A propósito Dessas reflexões Que nós estamos Fazendo É importante Que cada um de nós Sempre conheceu Ou conhece Casos de grande Transformação Na vida Pessoas que alteraram Um de suas vidas Mudaram completamente O roteiro Procurando Procurando O esforço De um equilíbrio De um bem-estar Mental Psicológico Espiritual E ao mesmo tempo Imaginando Que nessas condições É que ela vai Realmente Efetivar Uma superação De dificuldades E se transformar E se transformar Cada um de nós Pode conhecer Eu vou citar um exemplo Vinculado A nossa terra natal A nossa turma De onde nós saímos Já há muitos anos Atrás Lá existia uma senhora Que chegou Egressa Depois de um tratamento Um dia Como uma Na época Considerada loucura Além disso Do desequilíbrio mental Que ela apresentava Interambulando Por várias cidades Ela era Descendente Portanto De estratos Divertos Semi-analfabeto Sem cultura Nenhuma E sem um tostão No bolso Com essas Com essas características Quer dizer Sem nenhum perfil Social Ela aporta Lá nos anos 1920 Em Araçadura Foi trabalhar Como lavadeira Que não tinha O que fazer Não tinha Nenhuma profissão Definida Em função Do desequipimento Mental Que ela Foi vítima Durante décadas Como lavadeira Naquela época As lavadeiras Iam trabalhar Nos riachos Na periferia Da cidade Depois montava Roupa para parar Em cima de Capim Um gramado E ela foi Cultivando Amizade Com outras lavadeiras Mas ao mesmo tempo No íntimo dela Ela sentia Necessidade De expressar A gratidão Que não tinha consciência De nada Agia totalmente Manipulada Por entidades Negativas Como ela foi Atendida E curada Desse estado De coisas Ela entendeu Explicar De todas Condições Eu deveria Eu deveria fazer Ela foi Redirene Que ela foi redirecionada Apoiada E curada Afastada Daquela perseguição Ela Queria O que? Usar o potencial Dela Em benefício Do próximo Então Ela tinha potencial Mediúnico Espiritual E o que aconteceu? Ela convenceu As lavadeiras Amigas dela A começar A construir Casinha de madeira Lá Numa periferia Da cidade No meio De Toras De madeireiras De campo De fazenda De gado Começou a construir E Albergando Numa casinha Criança Abandonada Na outra casinha Alguns doidos Que traziam pra ela Mas tinha uma característica Quando eles Eram trazidos Por amigos Ou por amigas Vinha amarrados Porque representavam O risco Vários deles O que ela pedia Que soltasse Ela conversava Dava uma ordem De se acalmar O que é isso? A autoridade Moral Espiritual E uma energia Que ela tinha De ordem Mediúnica De ordem espiritual Pois bem E com isso Foi crescendo O trabalho dela Até que ela Conquistou O apoio Dos espíritas Que já existiam Na cidade De várias sociedades Marcionaria Alguns políticos Que começaram a ver Aquilo que ela Estava fazendo Com esforço braçal E aí surge A institucionalização Do trabalho dela Em 1932 Que veio a ser A primeira instituição Assistencial espírita Em toda a região Noroeste do estado De São Paulo Atendendo Crianças Atendendo Doentes mentais Atendendo Pessoas Que estavam Transitando Usando Um albergue A prefeitura Resolveu Propor Para ela Ceder Uma edificação Eles montaram Uma sala De aula E cederam Professores Do município E assim Foi Crescendo O trabalho Dela Mas o que O que representa O dinamismo Dela O apego E o interesse Dela Pelo próximo Era consolidado Porque ela Havia vivido Essas prevações Ela havia vivido Esses testes Ou seja Ela chegou No ponto De fraca Não quer dizer Que de vidas Anteriores Fosse Isso Mas Chegou Na condição De fraca Para entendê-los E poder Beneficiá-los Veja que interessante Esse versículo De Paulo Que nós citamos Da epístola Aos coríntios E é ele próprio Que Consubstancia Tudo isso Uma outra epístola Dirigindo aos Efésios Quando ele fala Fazer uma comparação De que o servidor De Jesus Deveria ter Uma proteção Assemelhante Do capacete O que capacete Que estava fazendo Emenda Dos soldados Romanos Usavam Capacete E aí ele passa A falar Da curaça Que as pessoas Tinham que Criar Para Suplantar Assédios Malignos E Passar A ter força Para Improteção Para a realização Do bem O que Paulo Diz dizer Se nós Quisermos Efetivamente Nos libertar De enganos E dificuldades Do passado A partir Da concretização De uma proposta De respeito Ao próximo Como a si mesmo É esse caminho Que vai criar O que Para nós Mérito espiritual Facilitar A proteção E o apoio espiritual É o capacete De Paulo Ou a Coraça De Deus Exatamente É essa Ideia Que ele Quis transmitir Nessas suas Observações Escritas Por isso É esse caminho Que é complexo É difícil Mas que nos mostra Que é possível Através do nosso Esforço Da boa vontade De suplantarmos Momentos Complexos Difíciles Inesperáveis Em nossa vida Que é uma característica Da vida De todos nós Indistintamente Muda a gradação Só Da mesma forma Que todos nós Temos aflições Temos momentos De instabilidade É normal E é característico Do homem A encarnar Muda a gradação Agora Quando nós Buscamos A couraça Ou capacete Nós vamos Tendo mais Proteção Pelo desejo De renovar O futuro De melhorar O relacionamento Agora E para o futuro É esse É o caminho Que Jesus Diz se respeitar Ao próximo Como a si mesmo Tudo isso Que nós falamos De Benedita Fernandes Ficou tão Marcado em nós Pelos feitos Eu não a conheci Pessoalmente Eu nasci Poucos anos Poucos meses Após a desencarnação Dela Mas familiares Meus Conheceram E relatavam Sabiam de informações Mas o que Marcou-me Profundamente Foi quando No final Do ano De 1963 O Chico Xavier Maduro Berava Tinha Estimulado A criação Do Instituto De Difusão Espírita Em Arábia Os grandes Amigos dele E estimulou Que eles Criassem Um volume Anual Que veio a ser Chamado Anual Espírita De grande valor Uma coleção Belíssima Naquele período E o primeiro Volume Anual Espírita De 1964 Chegou rapidamente Às nossas mãos E quando nós Estávamos folheando Tinha lá Uma mensagem Intitulada Num Domingo De Calor Psicografada O Chico Xavier De 27 de julho Do ano De 1963 De autoria Do Espírito Hilário Silva O que era Domingo de Calor O Espírito Ele faz O relato De uma reunião Citando Que lá Em Aracatuba No Longinco A Noroeste Uma benemérita Benedita Fernandes Participou De uma reunião De damas Que estavam discutindo Ações Na área da caridade E aí ele desenvolve Uma série De circunstâncias Da época Isso nos chamou Muita atenção Porque foi A primeira Referência De um Espírito Que eu vi Sobre Benedita Fernandes Um detalhe Aquela psicologia Argentina Javier Que nós já Admirávamos muito Naquela época E é nessas circunstâncias Então que nós Nos interessamos Cada vez mais Pela vida Pelos esforços Pela honra De Benedita Fernandes E nos transformamos No biógrafo dela Porém Quando nós Tínhamos que dar Título ao livro Nós utilizamos Da inspirada Sugestão Do termo Damas consagradas Na caridade Aí nós pensamos Poxa Benedita Fernandes Ela se consagrou Em Anassatuba Como a dama Na caridade E foi esse O título Que nós demos A obra Onde nós Biografamos Os seus esforços De vida Isso meus amigos Chama-nos a atenção E nos marca muito Porque é através Dessas condições Que nós vamos Encontrando Exemplos E ilustrações Que ajudam A nos esforçar Pelo futuro Certa feita Visitando Chico O que nós fizemos Junto com a esposa Durante 20 anos Lá nos centros Que ele fundou Eu operava Num sábado A tarde Na chamada Peregrinação O hábito De Chico Era iniciar Aquelas horas Para a leitura De uma página Do evangelho Ainda que eles Conheciam Ou convidados Como ele Conhecia Ele pedia Que fizesse Uma rápida Alocução Um comentário Simples Pois ele fechava Para partir Para o atendimento Das pessoas Numa dessas Tardes A mensagem Que ele deu Era um trecho De Mateus Que fala Do Jugo Suave E do Fardo Léves Depois dos vários Comentários Ali O Chico Diz Pois é Meus amigos Nós Que já conhecemos O espiritismo Que temos A certeza Da mentalidade Na alma Nós podemos Entender a diferença Que a palavra Jugo Na época Jesus Dentro daqueles Idiomas Pobres Da Judéia Ela Tinha um outro Significado Não tinha nada a ver Com o sentido Que nós damos hoje De subjugação Não Jugo naquela época Era mais relacionado A alguma coisa Como disciplina Hoje em dia A gente chamaria Educação A palavra Que ele não tinha Na época Então O que o Chico Diz dizer Quando nós Compreendemos O processo De disciplina De vida De disciplina espiritual Que nós Temos a oportunidade De praticar Na atual Reencarnação Então nós Vamos entender As causas Passadas As opções As causas Presentes E vamos Agora valorizar Saindo do desespero Da angústia Das dúvidas E valorizar A certeza Da mortalidade Da alma Mas tendo como Além de roteiro Aquele trazido Por Jesus Então aí O Chico Se torna mais suave Porque ele deixa De ser Protestado Com maledicências Com maledicências Com reclamações Não A pessoa passa A entender isso E tem mais forças De melhorar A sua qualidade De vida Do ponto de vista Mental Espiritual E consequentemente Orgânico Isso é muito importante E o fardo Sem dúvida Fica mais leve Então É esse raciocínio Que nós espíritas Aprendemos Dentro de todas Essas obras De Allan Kardec Das obras Psicografadas De Chico Xavier E que passamos A Pelo menos A compreender A proposta Que Jesus nos trouxe Esse é o primeiro caminho E aí vem O nosso esforço De conscientização Para darmos Passo a passo Cada um É cada um Passo a passo Para nos esforçarmos Para seguir A nova trilha É lógico Que existem Os impasses As novidades Os impactos Dentro do contexto Do mundo Que nós vivemos Essa é a realidade Mas aí Essa mensagem Que nós recebemos Agora escrita Eu precisei fazer Aqui Uma Acomodação Das lentes Internas De olho Para ver Essa fonte Nunca esmoreças Olha a mensagem Bonita De Maria Dolores Pela psicografia De Chico Xavier Assim É também Na vida Se Atravessas Grandes Provas Na estrada Em que te Renovas Guarda A calma Ativa E sã Sofre Mas serve E caminha Vence A sombra Que te invade Se a hora É de tempestade A novo dia amanhã Em São Paulo Todo mundo Diu isso Depois De uma intensa Inesperada Tempestade Na sexta-feira Eu não estava aqui Mas quis saber Vem O tempo Mais fresco Mais agradável Se nós nos olharmos Os transtornos Provocados Mas essa é a realidade Quem viaja de avião Constantemente percebe Principalmente Quando o avião Levanta a voa Em São Paulo Está preparando Para pousar em São Paulo Você está lá no alto 10 mil 12 mil metros De altitude Dia claro Sol Com uma boa Uma boa Bom panorama Visual Quando ele começa A descer Vem os solavandos Das nuvens Atravessa as nuvens E pousa Mas também Quando pousa Não significa Que está tudo Transformado E as vezes Quando o avião Sai E passa por regiões Que a gente vê A tormenta lá embaixo Nuvens Até com relâmpago Lá embaixo Mas na frente É onde é Está claro Então essa mensagem Ela é muito interessante E ilustrativa Se a hora É de tempestade Há novo dia amanhã É esse estímulo É essa ideia De otimismo De fé E de confiança Que nós temos Que nutrir No nosso dia a dia Com todo esse Influxo De mensagens Espirituais Que nós dispomos Hoje para compreender Os ensinos morais Obrigado Amado Jesus Vós que disseste Senhor Quando dois ou mais Estiverem reunidos Em Noronco Aí estarei Contamos Com a vossa Vossa misericórdia Senhor Da presença Através Dos mil e salhos Da tua paz Esses irmãos Benfeitores Que vieram Nesta noite Envolver Este ambiente Envolver A todos Aqui presentes Trazendo Através Da palavra De nosso irmão As missões Da noite Que nos acalentaram O espírito O coração E nos deixaram Senhor Tantas Retrojeções Para que possamos Conseguir Ate antes Abençoa Senhor A todos nós A este tempo De orações Que nos acorde Nos estimula A prosseguir A estudar A aprender E servir Ser conosco Dando-nos Sempre O norte Para que possamos Alcançar Melhores Melhores Condições Da vida Para nossa Evolução Espiritual Um parabéns A todos E dispensa-nos Em paz A sua Sede Que nos acorde-nos Que nos acorde-nos Que nos acorde-nos Nós A A A A V